Hum, você já trabalhou com alguém brigão, confuseiro, que cria muita treta? Pois é, nesse vídeo você vai conhecer 14 famosos do Brasil e do mundo, alguns convidados a deixar filmes e séries por criar confusões. Curte, comenta, bloco social, começando! Oi gente, talvez Reinaldo Gianekini não tenha muita saudade de Carolina Dickmann quando os dois trabalharam juntos na novela Páginas da Vida, um grande sucesso da Globo entre 1999 e 2000. Pois é, muita gente lembra que o personagem do Reinaldo namorava Vera Fischer e acabou se apaixonando pela filha. Mas nos bastidores da TV Globo dizem que ela dizia que não queria trabalhar com o ator. Anos depois ele revelou em entrevista que realmente a situação entre os dois era bem complicada. Ela chamava ele de feio, que não queria contracionar com ele. A história só durou durante o tempo de gravações e hoje em dia eles se dizem amigos. Já Ana Paula Arósio fez muito sucesso desde a época do SBT. Éramos seis. Foi pra Globo, fez Hilda Furacão e novelas de muito sucesso. Até que foi escalada pra Insensato Coração em 2011. E aí veio a confusão. Parece que a moça não gostava nem um pouco de um diretor de novelas da TV Globo, o Denis Carvalho. Quando ela começou, nas primeiras cenas, bom, ela saiu chorando, quebrando tudo e disse que não voltava mais e não voltou. Lá se vão 13 anos. Paola Oliveira foi escalada pra viver sua personagem nessa história. Aí, brilhou em várias novelas da Globo e Ana Paula Arósio não voltou mais ao Plim Plim. E aí, pode ou não se estressar com o diretor de sua empresa? Camila Queiroz fez vários sucessos da TV Globo, como Eta Mundo Boom, Verdades Secretas 1. Tanto sucesso que a Globo acabou convidando-a pra gravar Verdades Secretas 2. E aí foi que causou confusão. Verdades Secretas 2 foi um grande sucesso como a primeira parte. E aí o público não entendeu e Camila também não. Quando Valsir Carrasco determinou que a personagem Angel da Camila Queiroz morresse no final. Camila parece que causou treta ou seu empresário dos bastidores da TV Globo. Ela foi vetada, morreu, deram fim na sua personagem. Somente cerca de 4 anos depois é que ela retornou, retomou fazendo novela no Plim Plim. Já Charlie Sheen, entre 2003 e 2011, era considerado um dos atores mais bem pagos da TV americana. Fez muito sucesso com dois homens e meio, inclusive aqui no Brasil, quando a série foi exibida. Porém, ele sempre se atrasava, causava treta entre os colegas de trabalho, bebia, segundo a imprensa, durante as gravações. Era um verdadeiro problema. Chegou até a ser preso na época em que gravava o programa. Apesar de muito talento, apesar de fazer muito sucesso, ele acabou sendo substituído nessa série. Bom, foi substituído e a série não demorou muito tempo depois de sua saída. Bom, era problemático? Era, mas dava audiência. Cristiane Torloni tem algumas histórias para contar. Não eu, mas a imprensa que trabalha com televisão. Segundo o site Notícias da TV, quando interpretava a tereza Cristina em fina estampa, Cristiane teve um momento de raiva nos bastidores. De acordo com o jornal O Dia, em novembro de 2011, ela teria discutido com uma maquiadora identificada apenas como Carol. A atriz teria chegado ao ponto de empurrar a profissional. Cristiane negou, mas a Globo confirmou que havia acontecido um fato, um desentendimento nos bastidores dessa novela, e que iria avaliar a situação da atriz. Antes disso, em 2009, ela já havia sido acusada de destratar uma camareira quando gravava a novela Caminho das Índias. Porém, o pior momento de Cristiane Torloni, não para ela, mas sim para sua história, é que, em 2004, durante as gravações da novela América de Gloria Pérez, ela teria, ou alguém da Globo teria acusado a atriz Lucy Mafra de ter furtado cerca de 300 reais de uma bolsa da atriz. Segundo a imprensa, a própria atriz, Cristiane Torloni, fez a reclamação à direção da TV Globo. Lucy Mafra foi, então, banida da novela e banida do Plim Plim. Tempos depois, ela caiu numa depressão, foi morar no interior do Rio, e, segundo sua filha, esse fato, com Cristiane Torloni, foi a causa de todas as doenças em sua vida, pelo menos as finais, e que Lucy Mafra sempre se considerou inocente nessa história. Quem viveu os anos 1990, principalmente as mulheres, com certeza lembram da série Barrados no Baile, um grande sucesso da TV Globo, e tinha a personagem Brenda Walsh, que era vivida por ninguém menos que Jenny Dorothy, atriz que faleceu vítima de câncer em julho de 2024. Porém, nos bastidores, segundo a imprensa daquela época, Dorothy e Jenny Gard, bom, brigavam muito, e, uma vez, teriam chegado às vias de fato. Uma bateu na outra, e Dorothy foi considerada a mais briguenta da turma. O que muita gente que não acompanhou essa disputa não entendeu, e até hoje não entende, é que a personagem principal de Barrados no Baile acabou sumindo, e ninguém mais soube dela na história. Em 2008, o ator Fábio Assunção estava no auge, como sempre esteve como um galã da TV Globo, e foi escalado para a novela Negócios da China, e iria formar um par romântico com ninguém menos que Grazi Massa Fera. Estava tudo ok, estava tudo brilhando, porém, muita gente sabe que Fábio Assunção passou por momentos bem difíceis relacionados ao álcool em sua vida, e aí, durante as gravações, e na época que ele estava participando de negócios na China, a coisa desandou de vez. A Globo precisou cortar, fazer alguma coisa para seu personagem sumir dessa história, e o Fábio foi se tratar. Vale lembrar que hoje em dia ele deu a volta por cima, e essas coisas ficaram bem, muito bem lá no passado. Já outro galã, Gabriel Braga Nunes, passou por momentos bem complicados durante as gravações da novela Em Família, em 2004. Segundo o jornal Extra, ele causava problemas com a produção e também com os colegas, atrasava, reclamava de ter que refazer cenas e também tratava mal muita gente nos bastidores. Em um desses momentos, a atriz Ana Beatriz Nogueira teria chorado de raiva do ator. Em entrevista à revista Quem, ela não quis comentar o ocorrido, mas disse que foi um dos piores momentos de sua vida profissional. O ator negou toda a história, mas muita gente comenta até hoje desses fatos. E aí, pra você, foi verdade ou foi mentira? Me conta que eu quero saber. Bom, José Maier sempre foi um dos maiores galãs da TV Globo, desde os anos 1980, quando fez Tieta, anos 90, Pátria Minha, até que chegou na novela A Lei e o Amor em 2016. Ele teria brincado de forma exagerada com uma camareira e a história não ficou legal. O ator foi acusado de assédio, tentou se defender, disse que passou da conta. Foi defendido por vários colegas de trabalho que diziam que ele realmente era muito brincalhão. Mas a Globo não aceitou, muitas atrizes também reclamavam das brincadeiras de José Maier e até hoje, já oito anos se passaram e ele não voltou mais a fazer novelas nem na Globo nem em outros canais. Manuel Soares foi um grande apresentador da TV Globo. Durante muito tempo, começou sua carreira lá no Rio Grande do Sul, chegou à TV Globo, fez Ed Casa, fez programa jornalístico por São Paulo, até que chegou no encontro desde a época de Fátima Bernardes. Brilhou ao lado de Patrícia Poeta. Porém, eram muitas as intrigas e muita gente dizia que era coisa da imprensa. Mas segundo a Globo, não foi. Ele foi demitido em 2023, atendendo um pedido de alguns funcionários. Muita gente reclamava que Manuel Soares tinha um comportamento difícil dos bastidores, seja na Globo, seja no GNT. E aí, ele acabou deixando a carreira de apresentador. hoje está fazendo o programa aqui no YouTube. Chegamos então a Renato Góes, ator que é um dos mais queridos da nova geração da TV Globo no ar na novela Família é Tudo. Porém, em 2018, ele foi escalado para ser o protagonista, o personagem principal da novela Deus Salve o Rei. Estava tudo certo para contracenar com Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, até que durante os ensaios para a primeira gravação, ele teria se desentendido com Fabrício Mamberti, que era o diretor da novela, e o próprio diretor e o ator acharam que era melhor parar com aquela história por ali. Ninguém menos que Romulo Estrela assumiu o papel de protagonista da história e acabou finalizando a novela. Depois de lá para cá, isso não aconteceu mais em seus convites. Já Silvester Stallone é considerado um brigão e isso aconteceu em 1974 durante as gravações de Os Lords de Flutbush. Ele gravava com ninguém menos que Richard Gere, mas o desentendimento foi um tanto quanto engraçado. Durante um intervalo de gravações, eles comiam junto no Toyota, o carro do Silvester Stallone e Richard Gere deixou cair um pouco de moçada do cachorro-quente no carro do Stallone. O Stallone deu um soco, ele caiu para fora do carro e de lá para cá nunca mais se falaram. O Richard Gere acabou deixando o filme. Tempos depois diziam que os dois eram apaixonados pela princesa Diana e por isso é que eles realmente decidiram nunca mais se falar. Chegamos então a Vera Fischer que em 1994 muita gente sabe que ela era meio que dependente química. ela e seu então marido o Felipe Camargo ator da TV Globo os dois estavam escalados e participando da novela Pátria Minha que foi um sucesso daquele ano. Porém as brigas nos bastidores discussões eram vivenciadas por muitos atores e as queixas foram parar nos bastidores do Plim Plim. Vera então foi afastada da novela e o escritor Gilberto Braga deu um jeito de criar um incêndio e acabar matando a personagem da Vera Fischer. O tempo passou eles se separaram e Vera e Felipe fizeram vários outros trabalhos na Globo dessa vez como amigos. E aí ficou faltando alguma história me conta que eu quero saber bloco social.